E o gasto de estrangeiros no Brasil cresceu 63% no primeiro bimestre do ano. A retomada de viagens internacionais segue rendendo bons resultados para o nosso país. Segundo dados do Banco Central, o gasto de turistas estrangeiros por aqui alcançou 781 milhões de dólares em janeiro e fevereiro, na comparação com o mesmo bimestre de 2021. Nos primeiros dois meses deste ano, conforme o sistema de tráfego internacional da Polícia Federal, mais de 530 mil viajantes de outros países vieram ao Brasil.